Todo mundo já ouviu falar em ONG, mas tem muita coisa que falta esclarecer. O termo ONG surgiu em uma reunião da ONU em 1946. Na época, a Europa estava devastada pela Segunda Guerra e algumas pessoas decidiram se organizar para ajudar na reconstrução de seus próprios países. No Brasil, a última pesquisa realizada pelo IBGE aponta quase 340 mil ONGs que atuam em diversas urgências na nossa sociedade e somadas geram quase 2 milhões de empregos. Mas por que dá para contar nos dedos quantas a gente conhece? Por falta de divulgação, o trabalho da maioria delas é invisível para a sociedade, o que dificulta em muito o fortalecimento e profissionalização dessas organizações. Esta falta de visibilidade gera, inclusive, um ambiente favorável ao desenvolvimento de ONGs de atuação duvidosa e, algumas vezes, até criminosa. Com isso, as ONGs do bem, com seus projetos realmente transformadores, muitas vezes não recebem apoio por pura falta de comunicação. É aí que nasce o ONGaria. Um projeto que busca dar visibilidade ao trabalho das ONGs. Através de uma plataforma de comunicação, pessoas como você que querem ajudar poderão conhecer mais sobre estas organizações, suas histórias e seus projetos. Assim, o ONGaria vai produzir e entregar um vídeo exclusivo de apresentação para cada ONG, que também será divulgado na internet e nas principais redes sociais. O site ongaria.me, que reunirá como uma vitrine todas as ONGs participantes, seus vídeos, principais necessidades, informações e contatos. Uma campanha de comunicação do projeto com forte sustentação em canais digitais e redes sociais, Facebook e Google. Eventos de confraternização com os apoiadores do projeto, ONGs e amigos que desejam conhecer mais sobre a iniciativa. Bom, a nossa meta este ano é contemplar 50 ONGs e projetos transformadores. Para viabilizar o ONGaria, precisamos de muito apoio. Você pode colaborar através de um site de arrecadação colaborativa na internet. O Catarse. Todo recurso será revertido na produção de materiais do projeto e das ONGs. Ao ser o apoiador, você ajuda a tornar visível o trabalho essencial de milhares de pessoas que lutam para melhorar o nosso planeta. E apoiando, você ainda ganha convites para os eventos de confraternização, camisetas do projeto, cartão de benefícios e muito mais. Estamos fazendo a nossa parte. Agora falta você. Apoie e compartilhe. Dê visibilidade ao ONGaria. Projeto ONGaria. www.hongaria.me www.catarse.me barra ONGaria www.sal.org.com Obrigado.